Sandrinha pegou, Denise levantou, é a Márcia Fu não entendeu esse levantamento não, mão de ferro da Márcia Fu, bola para a Tara Cross Battle, deu Sandra aqui atrás, veio de graça, Tara Cross Battle, mesmo assim já viu o toque na rede, olha, há muito tempo, alerta vermelho ligada outra vez em Sorocaba, é o décimo quarto ponto para o time do Leite Svesley. E aí meu amigo, como sempre diz o meu amigo no interior de São Paulo, meu amigo Ali, o Vaca foi para o Brejo e o Kaká Bizó que parou ali, né, ele em Coimbra. Ela está querendo resolver no bloqueio, mexendo a mão demais e nisso a defesa fica perdida atrás, não sabe para onde se colocar, então existe uma coisa que se chama obediência tática e tem que seguir o combinado, mesmo se o bloqueio for simples, o bloqueio saber que o buraco que passar no bloqueio, a defesa vai estar ali para fechar o buraco, então é isso que ele quis dizer, parar de mexer um pouco a mão. Olha que rali maravilhoso, Ilma levantando, vem de graça, essa bola da Ana Cláudia nas mãos da Denise para Fernanda Venturini, Riccarda bateu, a Ilma pegou, Denise levantou, boa bola para a Ana Cláudia, deu o desvio do bloqueio do Leite Svesley. Respira o time do BCN Osasco ao vivo, recorde para você, direto de Sorocaba. Daqui a pouquinho tem Corinthians e São Paulo, VT na íntegra com Luiz Alfredo e Mário Sérgio Ponte de Paiva. Depois tem Palmeiras e Juventus, o melhor de Palmeiras e Juventus, e Fluminense e Botafogo com Carlos Valadares, tudo na tela da Rede Record. Boa bola da Tara Cláudia, e uma pegou, lá no fundo, todinho desarrubado, esse ataque da equipe do BCN. Ataque de fundo da Denise agora, resolve a Denise, a bola resolve a Denise, numa jogada legal do time do Leite Svesley. E entra a Miriam, número 7, em lugar da Karen Negrão, a Miriam vai sacar para tentar fechar. 14 a 9, set point, segundo set ao vivo para você. Bolança aí da Miriam, você está ao vivo direto de Sorocaba, um dos bares clássicos do voleibol nacional, BCN Leite Svesley. Que bola de meio da Ana Cláudia! O Ufa foi buscar lá no fundo, uma golfada de ar para mais uma respirada, o time do BCN Osasco. E agora vai tentar, o Cacabizocchi com o saque da Márcia, vai tentar tirar um pouco mais essa diferença. Eu não sei porque ainda estou confiando numa recuperação por parte do BCN. Eu disse na partida passada em que o time do Leite Svesley venceu o Mizuno por 3-0 aqui, que seria dificílimo algum time ganhar do Leite Svesley jogando o que está jogando aqui. E mesmo sem a Ana Paula, hein? Mas ainda assim, eu acho que acredito numa recuperação, não nesse sete, é claro. Mas no sete seguinte, eu acho que o time do BCN vai jogar mais do que jogou. Porque está jogando tudo errado até agora, né? O mergulho foi aí da Márcia. Bola para a Márcia Fu. A Márcia podia aparecer um pouquinho mais no jogo também. Rede Record para você de todo o Brasil. É mais um set point para o BCN Osasco. Está demorando para acabar esse fete, hein? Um desgaste incrível para as jogadoras dos dois times, porque o calor é fantástico aqui na cidade de Sorocaba. Preparativos da Josiane, quando você vê o garoto enxugando a quadra, porque o suor é grande também da jogadora. Não é goteira não, é suor, porque acho que não está chovendo, né? Não dá para ver lá fora, acho que não está chovendo ainda não. Está tudo preto, mas não está chovendo ainda. Ainda bem que não está chovendo. Passa outra vez o ataque da Karen Negrão no levantamento da Fernanda Ventolini. Vibra o time do Leites Desclê. Que está parado, estacionado no nono ponto. Rouba mais um set point o time do Serginho Negrão. Denise. Sacabaua, Denise. É mais um set point para o BCN Osasco. Bom, o grande detalhe é o seguinte, está tudo escuro também nesse set. Só que não cai a chuva, quer dizer, não cai a bola final e fatal do jogo. Segundo o nosso glorioso Sassá, meteorologista de plantão, está chovendo fraco por enquanto aqui em Sorocaba. Tara Crosbato, não passou essa bola. Não entendi a Karen Negrão. Ela tirou a mão lá em cima, bateu a Tara Crosbato. E uma, não dá para Denise pegar. Se ela tentasse pegar um pouquinho mais, tinha que derrubar a mesa, né? Aí não tinha a rede, tinha que botar a mesa um pouquinho mais para o fundo. 14 a 9. Ana Paula, convidada especial da Rede Record. Falta o quê para terminar esse set ali? Acho que falta um pouco de paciência agora. Chegou no 14, quer fechar logo, quer fechar rápido. Tem que colocar a cabeça no lugar. A bola está ruim. Trabalha a bola, deixa o outro time errar. Os leites nesse lê ainda estão vendendo caro, esse set aí. Mas agora é até a cabeça para fechar o set. Saiu a Denise agora para aumentar o bloqueio. Acho que agora fecha. Entrou Renata, número 6. Aumenta o muro Kaká Bizóki. Aumenta o bloqueio Kaká Bizóki. Tara Crosbato. O bloqueio estava legal. Subiu o triplo, mas mesmo assim a bola pegou e pegou exatamente dela. Na camisa 6 que entrou e já vai sair. 14 a 9. Ricarda. Falta a paciência chinesa para o time do Mercê de Osasco. Segundo a nossa Ana Paula. Convidada especial da Rede Record para você. Ricarda, queimou o saque. É mais um set point para o Mercê de Osasco. Veja aí o Valdir Delacqua. Olha aqui, quatro saques seguidos o time do Leite Nestlé perdeu. Fica dando muita moral porque de repente do outro lado começa a acordar o time do Leite Nestlé. E aí, se entrar o saco começa a complicar. Apesar de 14 a 9. Fernanda Venturini. Cari Negrão. Pegou a Ângela. Denise tem tudo para levantar. Legal para a Bia. Passou uma bola bola e fácil. Fernanda Venturini. Tara Crosbato. Pega lá do fundo a Ângela. Que defesa excepcional. Que bola para a Ilva. Vai acabar. Pega o bloqueio. Que ralinha excepcional. De novo para a Ilva. Vai bater. Passa pelo muro. É aquela que dá mais volume de jogo. A recepção não foi perfeita não por parte da Denise. A bola passou. Suzane Nami detonou. Não pega no bloqueio. Está pintando então o sexto ponto do BCN Osasco. A diferença é de exatos seis pontinhos para o time do Leite Nestlé. E o Cacá está pedindo o time com todo o coração possível. Está mandando enfiar a mão o Cacá Bizóque. A Tara Crosbato também enfia a mão. Mas enfia a mão pela entrada de rede do Leite Nestlé. Quebra essa sequência em que o time do BCN Osasco podia encostar. A Tara Crosbato joga uma ducha de água fria em cima do time do Cacá Bizóque. Diga, Aninha. É, o Cacá ficou nervoso agora porque ele já pediu para marcar a diagonal da Tara. Para mudar a marcação de bloqueio. E o bloqueio ainda está marcando o corredor. E a Tara está arrebentando ali na diagonal. Há muito tempo que essa norte-americana está arrebentando uma barbaridade no vôleibol brasileiro. Ela que chegou que me parece um pouquinho fora de forma, um pouco fora do peso. Mas hoje está perfeita, né? E ela perfeita, meu amigo. Segura aí porque é uma jogadora de grande nível internacional. Capitã da seleção norte-americana. E uma vai para o saque aí no fundo da quadra. A beleza da mulher negra brasileira. E a Ilma para você na tela da Rene Record. Uma das mais competentes jogadoras do vôlei do Brasil também. Ilma na concentração dela, Ilma. E a Ilma está com uma regularidade legal nesse campeonato. Regularidade é o que faltava a Ilma. Que alternava boas e mais apresentações. Essa bola de meio não tem marcação. A Fernanda Venturini mete a Suzane Lame. E aí no meio é difícil para qualquer bloqueio pegar essa bola. Volta a Ângela Saimárcia no BCN. Aí está a Ângela para você. Para a Cross Battle. Veja o saque internacional do Leites Desclê. Bia, que passe horrível da Bia. Quebrado passe. A Bia se desculpa. Décimo terceiro ponto para o Leites Desclê. E no saque a Tara Cross Battle. Vai embora para fechar o resultado de vitória. O Leites Desclê aqui na sua casa. Saque em cima da Josiane. O passe agora foi legal. O ataque da Ilma. Respira mais uma vez o time do BCN de Osasco. Ataque de fundo pelo meio da Ilma. Atrás da linha dos três. Metendo na quadra da equipe do Leites Desclê. Sandra vai para o saque. Ela parada aí na sua tela. Estica saque fundo em cima da Denise. Fernanda Venturini. Denise vem bater. Mete para fora da quadra. Mas ouve o desvio do bloqueio. Recupera a vantagem do time do Leites Desclê. Suzane Lame. Estamos pertinho do final da partida. Superliga de voleibol feminino. Ao vivo direto na cidade de Sorocaba. Daqui a pouco Santos e Portuguesa. Um compacto aperitivo para você. Depois um jogão de bola. Olha mais um jogo para ninguém botar defeito. Corinthians de São Paulo. VT na íntegra com Luiz Alfredo e Mário Sérgio. Depois o melhor de Palmeiras e Juventus. E na sequência flui e bota com Carlos Valadares. Ao vivo direto de Sorocaba para um amigo da Rede Record. Um dos maiores clássicos do voleibol brasileiro. Que pegada da Sandra aqui embaixo. Mas a Denise, meu amigo, essa Denise é demais, hein? 13 a 6. Volta na Paula. Sai Josiane. Ana Cláudia Sai Josiane no time do BCN. Veja a bola da Ferdana Venturini. É o quarto sete do jogo ao vivo pela Rede Record. Com os comentários especiais da Ana Paula. Essa grande musa do voleibol brasileiro. Ferdana Venturini. Está jogando demais a Fernandinha. Riccarda. Bia pegou. Denise para o levantamento. Essa bola para Ana Cláudia. Levantou todinha e esquisita essa bola, Denise. Pode se recuperar desse lance. Para a Ângela. E bloqueio da Karen Negrão. E aí? É a assinatura do final do jogo. Porque é o décimo quarto ponto do Leites Desclê. 14 para o Leites Desclê. 6 para o BCN de Osasco. Agora é luta. É coração. É garra. É tentativa de pelo menos adiar o resultado positivo por parte do Leites Desclê. A Ana Paula disse que já perdeu o jogo assim, né? Agora é só por um milagre mesmo. Você que está ligado aí na tela da Rede Record. Daqui a pouquinho tem Corinthians e São Paulo. Não perca, hein? Que passagem da Denise. Que mergulho fantástico da Fernandinha Venturini. Vai vender caro essa derrota ao time do BCN. Ana Cláudia passou. Suzane Lame se atrapalhou com a Tara Cross Battle. Denise chega por ali. A outra Denise que levantou para o BCN. Vai passar em graça essa bola no fundo da quadra. Suzane Lame pegou. Tara Cross Battle pode terminar a partida. Bateu Denise. Pega aqui a Bia. Que bolaça da Bia. Que boa bola para a Ilma. Vai bater na Ilma. Acaba o jogo! Uma grande vitória!